O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Secretaria Estadual da Saúde atualizou para 24 o número de suspeitas de contaminação pelo Zika vírus no Rio Grande do Sul. Nenhum deles foi confirmado até agora, o que depende de exames em curso em um laboratório do Paraná. As cidades onde as suspeitas foram notificadas não foram detalhadas pela pasta. Na segunda metade de 2015, especialistas identificaram relação entre o Zika e o surgimento de casos de microcefalia em bebês, sobretudo no Nordeste, em locais em que o vírus da dengue também circula. Pelo menos 38 morreram e há 3.174 suspeitas de ligação entre as duas enfermidades em 684 cidades de 20 estados além do Distrito Federal. Esteio registra o caso único sob investigação no Rio Grande do Sul. O bebê, cuja mãe se infectou em uma viagem para Pernambuco, nasceu com malformação cerebral, mas passa bem. O boletim semanal confirmou ainda que em 2015, o Rio Grande do Sul teve 74 suspeitas e 4 casos confirmados da febre chikungunya, em Bento Gonçalves, Erechim, Rio Grande e Novo Hamburgo. Os pacientes contraíram a doença da forma importada em viagens à Bahia, Pernambuco e Baranhão. Assim como o Zika, a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, que teve 1.277 registros em 2015. Foram 1.044 ocorrências contraídas no estado e 233 casos de dengue da forma importada. Foram 1.044 ocorrências contraídas no estado e 233 casos de dengue da forma importada. Para o Zika, o Zika, o Zika, o Zika e o Zika é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 303 casos de dengue da forma importada. Foram 1.757 a gente que os pacientes contra o OZika. Agradecimentos contra o OZika. Para o Zika e o Zika, veja que os pacientes contra o Zika a agrega da forma importada. O Zika e o Zika vai ser a necessidade do Zika.